Olá pessoal, sejam bem-vindos! Eu sou a Juliana, e se você está querendo saber se o curso Cão Bem Resolvido funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar um pouco sobre esse produto e trazer alguns alertas importantes para você. A primeira coisa que você precisa saber sobre o curso Cão Bem Resolvido é, tenha cuidado com o site em que você vai comprar, pois o curso Cão Bem Resolvido só é vendido no site oficial. E somente no site oficial você vai comprar com a garantia de satisfação incondicional, e daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o que é o curso Cão Bem Resolvido, e ele realmente funciona? O curso Cão Bem Resolvido te mostra como adestrar o seu próprio cão em até 14 dias, sem você precisar brigar com ele. E mesmo que você não entenda nada de cachorro, ele é ideal para quem não aguenta mais ter um cão desobediente. Estudos mostram que as atitudes do seu cão podem fazer você e a sua família infeliz. O curso Cão Bem Resolvido é um método que vai te ensinar a conseguir educar e adestrar o seu cão, dedicando apenas 15 minutos por dia para aplicar as técnicas e resolver os seus problemas com o seu cão. O curso Cão Bem Resolvido é totalmente online, com vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular, ou computador, quantas vezes você quiser. São várias aulas de 5 a 10 minutos, tudo mostrado na prática. O curso Cão Bem Resolvido possui um suporte exclusivo por Telegram, para você tirar as suas dúvidas, e o seu acesso ao curso é vitalício. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo um link, que vai te levar ao site oficial do curso Cão Bem Resolvido. Com mais informações do que você vai aprender, depoimentos de pessoas que compraram e recomendam o curso, e os bônus exclusivos que você recebe se comprar ainda hoje. E é muito importante você comprar pelo site oficial, para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet. Nesse link, você vai ter um desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o curso Cão Bem Resolvido, assiste às aulas, e você tem até 7 dias de garantia, ou seja, você pode pedir o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta, se você não gostar do curso, ou achar que ele não é para você. Para realizar a compra do curso Cão Bem Resolvido, é só clicar no botão dessa página, quero meu cão adestrado agora. E aqui vai abrir outra página para você finalizar o pagamento, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso, por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou se você preferir pode pagar no boleto bancário, ou então por PIX, além de outras formas de pagamento. E essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou PIX, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário. Precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Cão Bem Resolvido vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, sucesso a todos!